Olá, aqui é Diego Mangabiri e esse vídeo podcast é patrocinado pelo Método Hércules. Aprenda como reprogramar sua mente subconsciente através das 5 riquezas da prosperidade. Quer saber como? Clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente quer falar com você sobre como aplicar a lei da atração em sua carreira, e no sucesso profissional. Lei da atração é algo que, na verdade, as pessoas falam muito, elas estudam muito, gostam de comprar livros sobre isso, palestras sobre isso, mas o grande lance da diferença de quem consegue chegar lá, vamos dizer assim, de quem não consegue, é outra lei, que é a lei da ação. Aqui na Alquimia da Mente, a gente usa muito o conceito da lei natural. Então, tudo, na verdade, é regido pela lei natural. E a lei da atração é como se fosse uma nova nomenclatura. Foi criada ali, Napoleão Hill, você vai ter o Hicks, junto com a Abraham Hicks, ali também. E entre outras pessoas que, na verdade, vão trazer os conceitos das antigas civilizações, vamos dizer assim. Mas o grande lance disso tudo é o que? Você está buscando sucesso, você está buscando crescimento. E tem alguns conceitos que vão poder te ajudar em relação a esse processo, unindo ao que você chama de lei da atração, ou mesmo que todo mundo fala sobre essa tal lei da atração. E alguns conceitos, na verdade, que não vão ser apenas aqui sensíveis, ou mesmo apenas relacionados a esse podcast. Porque o que acontece muito é que você está buscando coisas efêmeras, coisas passageiras. E como você está buscando isso, você demonstra para o universo, para a existência, que você também é uma pessoa superficial, sabe? Que eu só quero algo para aquele momento, para aquele instante e acabou. Mas o universo, ele não termina. É o Ouroboros, né? Então, é o símbolo esotérico, oculto, da serpente comendo a própria cauda. O fim é o começo, o começo é o fim. Então, não existe fim. Você pode estar trabalhando em uma empresa agora, você pode estar tendo o seu negócio, você pode investir nesse investidor, mas uma coisa é certa. As coisas, elas sempre tornarão a se repetir, vamos dizer assim. Você pode sair de uma empresa, por exemplo, mas se você não se comunica bem naquela outra empresa que você não trabalhava, você não vai se comunicar bem agora, se você não fizer nada. Se você não era um bom líder na outra empresa que você trabalhava, você não vai ser um bom líder agora, se você não trabalhar isso. A mesma coisa, se você não é um bom profissional, na profissão que você tem, ou mesmo na qualidade, no dom, no hábito, no talento, na expertise que você tem, você não vai ser assim, se você não trabalhar isso. Eu quero dizer isso porque a lei da atração, ela prioriza as pessoas que são coerentes. Ah, Diego, mas tem pessoas corruptas que ganham dinheiro. Sim, e você sabe que tem. E eu não estou falando de agora. Se a gente falar há 500 anos antes de Cristo, 5 mil, 10 mil, 1 milhão de anos antes. Existe o conceito da quebra das leis. Então, se a gente pensar até na dualidade, polaridade, positivo e negativo, mal, bom, lua, sol, quente, frio. Sempre tem o conceito daquela pessoa que, na verdade, não segue a lei e está tendo sucesso. Mas aí é um sucesso real ou é um sucesso só em determinada área? E eu sempre falo isso porque muitas vezes você acha que a pessoa é rica. Talvez materialmente, mas ela está com um monte de problema de saúde. E eu conheço muitas pessoas que moram, às vezes, em bairros luxuosos e têm problemas emocionais. Não saem do psiquiatra, não saem do terapeuta. Há anos já só no remédio, entendeu? E você conhece também. Pessoas das quais, na verdade, têm tudo o material. Aí você vai me falar, mas dinheiro não traz felicidade. Não é esse aspecto que eu estou falando também, não. Porque não se trata apenas da riqueza material, mas a riqueza como um todo. A gente trabalha até isso mais profundamente no método Hércules. O que eu quero dizer para você? O que você está buscando na sua carreira profissional? No sucesso profissional? Entendeu? Porque antes de você querer a lei da atração para atrair o que você deseja, você tem que saber o que você quer. Na maior parte das vezes, ah, eu quero um salário melhor. Mas você sabe que se você quiser um salário melhor, você vai ter que trabalhar mais? Ah, não, Diego, não é assim que eu quero. Então, beleza. Ah, Diego, mas tem um monte de gente na internet que está ganhando dinheiro e trabalhando menos. Você está acreditando na internet ou você entrevistou essa pessoa e conversou com ela presencialmente? Porque eu tenho certeza que essa pessoa que você acha que, na verdade, não trabalha na internet e tal, né? Nossa, vem de um sonho. Essa pessoa trabalha para caramba. Muito mais que você está trabalhando agora, até mesmo só trabalhando para uma empresa só. Eu quero dizer isso porque a percepção não é a realidade. Se você não sabe o que você quer, alguém vai assumir a sua agenda. E aí, o que acontece muito com as pessoas, principalmente na carreira profissional, elas seguem, vamos falar, como se fosse um manual de alguém, né? Então, por exemplo, você quando é criança, falam para você que você tem que fazer vestibular, escolher uma carreira, né? Mas esse é o conceito de sucesso, né? Eu quero falar para você porque isso tende a mudar muito, né? Se a gente pensar até mesmo o conceito de aposentadoria, que é um conceito criado em 1870, né? Na Prússia, por Otto von Bismarck, que é um conceito, na verdade, até para ajudar as pessoas que eram mais experientes na Prússia para não precisarem trabalhar, né? Porque estava atrapalhando até o mercado de trabalho naquela época. Hoje tem uma outra conotação. As pessoas, o quê? Elas trabalham para se aposentar. Você já parou para pensar isso? Os conceitos os quais você acredita hoje foram conceitos que foram plantados dentro da sua cabeça. Então, talvez, o seu sucesso, meu amigo, minha amiga, é buscar aposentadoria. Por isso que você não tem sucesso. Como assim, Diego? Porque você está buscando algo que, na verdade, vai ter um fim. Você não quer o tal sucesso, porque o sucesso não tem fim, o conceito de sucesso. Sucesso é algo que você sempre vai ter. Aposentado ou não? Trabalhando ou não, entendeu? É como se a gente pensasse no conceito de propósito. O que é considerado propósito? Ah, ajudar as pessoas. Não. Nananina, não. Propósito tem a ver com você. Por exemplo, pegando um pouquinho da alquimia, né? Então, nas antigas civilizações, o coração sempre era a força motriz, né? Que te levava a você ter essa chama, né? Então, o elemento fogo. O que eleva a sua alma? O que esquenta o seu coração? A tal ponto de você não ter preocupação de trabalhar de madrugada, final de semana, trabalhar até tarde, cuidar da casa, cuidar da família, ter que assumir um monte de responsabilidade, às vezes até, de outras pessoas, né? E mesmo assim, considerar chegar no sucesso, no êxito profissional que você gostaria, né? Quem que tá limitando isso? Quem que, na verdade, tá como se fosse sucateando esses sonhos seus, né? Em relação a isso? É a lei da atração? Lógico que não. É a falta de clareza. Pessoas que não têm clareza em relação a onde querem ir na carreira, porque aí, ah, eu vou seguir o que todo mundo tá fazendo. O que acontece muito, né? Porque tá tendo uma onda de inteligência artificial. Depois tem a onda da outra rede social. E depois tem uma nova onda que estão pedindo profissionais daquela área. Eu conheço muitas pessoas que fizeram faculdade, porque tava tendo alta demanda, depois aquela demanda acabou. Cidades inteiras, por exemplo, que às vezes foram criadas, né? Você tem até algumas cidades no Brasil, ou mesmo em outros países, que foram criadas, cidades criadas, né? Você tem até um, pegar um exemplo, aconteceu na Amazônia, né? A Ford, acho que no final do século XIX, começo do século XX, criou uma cidade, não lembro agora o nome, né? Faltou agora a memória, mas era do Ford, assim, né? Eles, vamos falar, pagaram pra construir a cidade, casa, estrada, rua, tudo por causa da seringueira, né? Por causa da borracha pra fazer, né? Os pneus da Ford. Mas chegou num momento que, na verdade, a Ford saiu dali. Então, ou seja, uma cidade inteira foi construída, porque falaram que, na verdade, era carreira de sucesso, era o sucesso profissional. Será que você não tá vivendo a sua vida de carreira, né? O seu sucesso profissional por causa disso também? Começa a pensar junto comigo, começa a refletir junto comigo, porque talvez você esteja, o quê? Usando o molde de sucesso dos outros, ao invés de procurar o seu próprio molde. O que é procurar o seu próprio molde? O que você faz bem? Né? O que você faz bem? Ah, Diego, eu me comunico bem. Pô, legal. Ah, Diego, eu sou uma pessoa mais técnica. Maravilha. Ah, Diego, eu gosto de liderar pessoas. Maravilha, né? Sempre vai precisar de profissionais assim. Mas, assim, você tem que sempre ver e analisar várias oportunidades ao mesmo tempo, entendeu? Alguém te falou, na sua vida, que, na verdade, você tinha que só trabalhar pra uma empresa, ou era um ou outro, né? Então, você não podia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque não é assim que o sistema quer. Mas quem que limita você ao sistema ou é você? Ou você ainda, na verdade, tá ouvindo o que os outros estão falando que tem que ser feito, entendeu? Porque todo mundo vai falar aquilo que eles acham que deve ser feito. Mas quem que faz aquilo que você tem que fazer? É você. Ou você... Eu falo até um pouquinho, assim, no sentido de... Você tem que ser egoísta. Você tem que pensar em você no sentido de tomar suas próprias decisões. O universo é assim. Você tem a individualidade e a coletividade. Por estarmos em aquário, você tem que entender que o coletivo tem que prezar para que algo maior aconteça. Que é o que a gente tá sendo requerido cada vez mais. Mas não é a quantidade de pessoas, por exemplo, de 8 bi, 9 bi, eu não sei a quantidade de população que vai ter nesse momento que você tá escutando, ouvindo esse podcast. Mas independente da quantidade de pessoas que estejam preparadas, vai ser sempre uma pequena parcela da humanidade, da terráqueo, do cosmos, que está aware, ou seja, está alerta em relação àquilo que tem que ser feito. Então, se você tá alerta às tendências, ao que tem que ser feito, se joga, vai, entendeu? Não fica esperando... Ai, vai lá, sabe? Uma batida no ombro pra você ir. Vai, meu amigo, minha amiga. Para de ficar esperando por aceitação dos outros. Isso é a lei da atração. Vai fazer. É a lei da ação, sabe? O que acontece muito com você, pelo amor, você só fica esperando que as outras pessoas fiquem apoiando você. Você quer o quê? Palmas todo dia? Você quer aprovação diária todo dia? Faz! Pô, você fica... É muito chato, entendeu? Chega no momento da sua vida que você tem que tomar decisão sozinha. Não fica esperando pela aprovação dos outros, entendeu? Às vezes o pessoal... Ah, é porque eu tô casado. Eu tenho meu marido, minha esposa, namorado, namorado. Sim, todo mundo tem relacionamento. Todo mundo. Independente se você tá casado ou não. Mas você tem que fazer algo que pra você faça sentido. Porque quem vai sentir é o outro que vai estar do seu lado. Se você vive uma carreira medíocre, que você não gosta do que faz, trabalha num lugar que você não gosta, ganha um salário que você não gosta, você sabe que, na verdade, você vai ficar autoestima baixa, frequência vibracional baixa, emoções quase nenhuma. Você vai, às vezes, precisar fazer negócio de saúde, procurar terapeuta, procurar um monte de gente. Quem que vai sofrer mais? Você, mas vai ter o seu cônjuge, né? A pessoa que você ama, entendeu? Então, assim, ou você é sincera do começo ao fim, ou você vive uma vida, por exemplo, artificial. Que não creio que você vai querer ter uma vida assim, entendeu? Então, assim, pra você ter sucesso profissional, você ter uma carreira de sucesso, você tem que se jogar. Você tem que fazer isso. E entender que as coisas, muitas das vezes, não vão sair do jeito que você imagina. É só ler biografias de pessoas de sucesso. Uma dica pra você, leia biografias de pessoas de sucesso. Comece a acompanhar canais falando de pessoas que têm sucesso. Pra você entender o mindset, pra entender a mentalidade. Ver como que as pessoas pensam. Porque, na maior parte das vezes, você acha como elas pensam. O que o seu achar, a sua percepção é completamente equivocada, errônea, em relação ao que é real. Por isso que, o método Hércules pode te ajudar em relação a esse aumento da sua awareness, então, da sua percepção, e fora isso, a te ajudar em relação à reprogramação da sua mente subconsciente, tá bom? Pra você saber mais sobre o método Hércules, clica no primeiro link da descrição, que você vai ter mais informações sobre isso. Desejo pra você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço pra você, e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri